Gosto do meu abozinho Glórias para eu te agradecer Quando me levas com a linha Caminha põe de mão a mão E juntos os homens cantando O grande sujeito da canção Oh, 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 oh Ai, é tão bom, é tão bom Se é fácil, é muito bom Se é ruim no coração E tem quem gosta de nós Ai, é tão bom, é tão bom Se é fácil, é muito bom Se é ruim no coração E tem quem gosta de nós Gosto do meu abozinho Porque ele não me pode ver Vai levar-me à escolinha Para eu poder aprender O dia em seguida, abozinho Quando eu aprender a ler Vou ler-te muitas histórias Para eu te agradecer E quando me levas com a linha Caminha põe de mão a mão E juntos os homens cantando O grande sujeito da canção Oh, 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 oh Ai, é tão bom, é tão bom Se é fácil, é muito bom Se é fácil, é muito bom E However, é muito bom Se é fácil, é muito bom E tem quem gosta de nós Uh, oh, oh Uh, oh Obrigado.